Vocês têm uma cidade linda, viu? E é motivo de dar muito sorriso, eu entendi por que é o mundo da cidade. E tão novinho ainda, né gente? Tenho certeza que todos que moram aqui são apaixonados por esse lugar, não são? Parabéns pra vocês, viu? E cuido muito bem desse lugar, que ele é lindo. Ó! A galera tá em casa, assistindo o Pão da Calipso ao vivo, tá? Quem não veio pra cá. Mas tá em casa, dá um recadinho pra cá. Filma a galera aí. Lá em cima. Dá um recado pra galera aí de casa aí. Me aguenta a mãozinha aí, galera. Passando energia positiva pra essa galera lá de casa, que não pôde vir, mas tá lá assistindo, né? Tá curtindo a teta pela televisão. Deixa eu agradecer uma galera aqui. A CTG... O presidente vai sim. A prefeitura do Sorriso. Bana Produções, que tá fazendo esse evento lindo, grandioso, maravilhoso. Supermercado. Valvares. Rei da LJ. Detalhes. Homens. O que mais? Móveis. Gazinho. Mercantil. Maninho Veículos. Eu acho que tem muitos outros. E outros que não colocaram aqui. Muito obrigada, tá? E sem vocês esse evento também não acontece. Galera do Camarote, um grande beijo. Galera do Camarote, um grande beijo. E a galera da Lila. Todo mundo aqui bem apertadinho, mas é o melhor lugar, né, galera? É. Verdade. Quem é que gosta de dançar aí, gente? Eu adoro dançar. Porque daqui a pouquinho eu vou precisar de uma rapaziada pra dançar com os nossos dançarinos e dançarinos, ok? Eu quero a galera fera pra dançar aqui, pra fazer shows com muita gente, tá bom? Dois rapazes pra dançar com as nossas dançarinas. E duas gatinhas pra dançar com as nossas dançarinas, ok? Os meninos com as nossas dançarinas e os meninos com as nossas dançarinas, ok? E se arrasar ainda vai levar o kit da Calypso pra fazer a festa em paz, hein? Tá? Então, ó, de olho. Fica treinando aí embaixo. Quando eu chamar aqui, vocês, ó, arrepitem, tá bom? Oi. Ó, gente, a gente tá com duas crianças perdidas aqui. Quer dizer, perdidas não, que a gente já achou, né? São três. Ai, tadinha. Traz aqui, Charles, todas as três. Eu vou... Joel, eu tô perdida no meu futebol. Chora, não, princesa. Ó, se não vieram buscar, eu vou levar pra mim. Meu Deus do céu, eu tô perdida, Joelma. Me acha, Joelma? Eu já tenho um monte lá em casa. A galera esquece, se deixou ela tudinho pra mim. É? Qual o nome da sua mamãe agora? Elisângela. Atenção, Elisângela. E o seu nome? Elisângela, a Tainara. Tá aqui, ó, esperando por você, eu acho que... Cadê ela? Ali? Ali, 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 Charles, ó. Ali, ó. Vou falar que eu sou a mãe de uma delas. Pega o nome das duas aqui direitinho. Não se preocupa que a gente vai achar a sua mamãe, tá bom, meu amor? Não se preocupa não. Bom, fica ali do ladinho. Você fica assistindo o show aqui de pertinho. Aí eu vou chamar a sua mamãe daqui a pouquinho, tá bom? Charles, pega o nome da mãe e o nome delas pra mim e deixa aqui também, tá bom? Tá bom? Nossa, acho que ela se perdeu também, né? Chega de papo e para de música.